Por favor, chamem agora o pai do rock'n'roll brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Mas não quero provar nada, eu já sei que é a paz amada Alguém pode querer sugar a minha luz Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu tenho medo Morrer de finturado numa frente Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Sou fascinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Durante 15 só existe vida Quando quiserem que fique aqui, trava a história com vocês Tá com vocês? Mas não quero ser perfeito, pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Mas não quero provar nada, eu já sei que é a paz amada Todo mundo cobra minha luz Minha luz Qual coitado foi tão cedo? Deu menino eu tenho medo Morrer de finturado numa cruz Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Morrer de finturado numa cruz Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Quem quiser que fique aqui, trava a história com vocês Você! Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Sou vacinado, sou cowboy, cowboy é fora da lei O cirango vive, só existe isso de mim E quiser que fique aqui, trampa a história com vocês E para o MFM, atleta do gigantinho, tá aí então, finalmente o cara É isso aí, Marcelo Nova, heart station A galera vai ao delirio, claro, hein? Conta essa história que não foi, Marcelo Marcelo, eu tenho a história pra contar aqui Nos anos 60, eu era um garoto, tinha 13 anos, Raulzito tinha uns 20 E ele tocava com a banda chamada Os Panteras, em Salvador, na Bahia E há quase 25 anos Capiteiro do universo inteiro, eu sou Capiteiro do universo inteiro, eu sou O meu egoísmo, é tão egoísta, que o auge do meu egoísmo, é querer ajudar Mas não sei por que nasci, pra querer ajudar, pra querer consertar o que não pode ser Não sei por que nasci, pra querer, não sei por que nasci, pra isso e aquilo E o engiço de canto, querendo Eu sou assim, e eu sou Capiteiro do universo inteiro, eu sou Capiteiro do universo inteiro, eu sou assim, no final, carpinteiro, eu e vim. MFM direto do Gigantinho, tá aí o cara, Raul Seixas, Marcelo Nova. Deixa eu encomendar essa próxima música, as seguintes pessoas, a Maria Bethânia, a Gal Costa, a Zizi Posse, Angela Rorô e toda a turma do gênero, chamo Rock das Aranhas. MFM direto do Gigantinho, tá aí o cara, Raul Seixas, Marcelo Nova. MFM direto do Gigantinho, tá aí o cara, Raul Seixas, Marcelo Nova. MFM direto do Gigantinho, tá aí o cara, Raul Seixas, Marcelo Nova. MFM direto do Gigantinho, tá aí o cara, Raul Seixas, Marcelo Nova. Perguntando onde é que eu me encaixo Minha cobra, fraqueada Minha cobra, fraqueada Minha cobra, fraqueada Minha cobra, minha cobre, minha cobre, minha cobre, sua aranha Eu sou nem a cobra e ela foi direto Pelo menos a aranha, vou mostrar como é que é certo Cobra com aranha, que dá pé Aranha com aranha, sempre tem, sacaré Minha cobra, fraqueada Minha cobra, fraqueada Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobre, quer comer sua aranha É o rock das aranhas 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 Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobre, quer comer sua aranha Vem cá, mulher, deixa de manhã, minha cobre, quer comer sua aranha Minha mulher, deixa esse banho Minha cobra quer comer suada Ok, baby Nós crescemos ouvindo essa música Ah, 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 ah Fiquei no céu, é só que eu tava fora de ambulância Fiquei no céu, é só que eu tava fora de ambulância Fiquei naquela velha peninha, eu não mata tudo tudo Fiquei naquela velha peninha, eu não mata tudo tudo Não vou te dizer, aquilo tudo que eu lhe fiz esse ano É que eu sei, só vai dar uma força em ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sou triste e eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã me tem o amor Me tem o amor, me tem o horror Me faz o amor, eu sou um ator É chato chegar A um objetivo do mundo Salma moçada É que eu sei, só vai dar uma força em ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou E hoje eu te odeio, amanhã me tem o amor Hoje eu te odeio, amanhã me tem o amor Hoje eu te odeio, amanhã me tem o amor Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Mas o que falta é cultura Pra cuspir na estrutura O que falta é cultura Pra cuspir na estrutura O que falta é cultura Pra cuspir Vocês Mas o calço é 37 E seu pai lhe dá o que? 36 36 Eu acordo e durmo Calçando meu pé outra vez Meu pai me dá 37 E o calço é 38 Meu pai me dá 38 E o calço é 39 Ele enlouquece e me dá 40 Quando eu calço é 41 Sobre tudo Mas sobre tudo Esse pai de que eu tô falando é o nosso velho Sarney Dá um sapato apertado a nós a cada dia que passa E a gente aperta até outra vez Hey Mr. Tamborine Man Sing a song for me Hey Mr. Tamborine Man Play a song for me I'm not sleepy And there is no place I'm going to Sobre tudo Sobre tudo O que ter aquela velha filhão formada Sobre tudo O diabo é o pai do rock Foi ele mesmo quem me deu o toque Rausito é o pai do rock Foi ele mesmo quem me deu o toque Rausito é o pai do rock Foi ele mesmo quem me deu o toque Sobre tudo Sobre tudo Do que ter aquela velha filhão formada Sobre tudo Do que ter aquela velha filhão formada Sobre essa merda toda Dois homens fumando junto Pode ser muito arriscado Dois homens fumando junto Pode ser o que Muito arriscado Petrolinha 743 Na época em que eu vivia a repressão Era proibido se formar grupinhos E se fumar junto e conversar junto Era logo dispersado Como a rebelião na China agora Só que lá era um grande grupo E aqui eram grupos pequenos Rei Al Capone Assim dessa maneira Nego Chicago não aguenta Assim dessa maneira Meu filho Chicago não aguenta O inimitável O inimitável Raul seja Agora Não aguenta Que você Saia Bícar A A Bícar Agora eu vou fazer O Paulo Seixas fechando o palco 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 Não importa, toca que o cara tá aí vivo e cantando, olha só, ouve. O Turquinha parou, parou o Turquinha. Notícia só pros ouvintes que estão ali, mas eu acho que o Raul vai embora. É, eu acho que ele vai embora, porque tem um carro ali que já tá se apontando pra sair. A Rádio Ipanema FM, a gente tá naquela expectativa, deve rolar um bis, né, mas... É, mas amanhã no Faustão, quem quiser, vai seguir e continuar. Que isso, cara, Ipanema. Que isso. Alô, alô, Rádio ouvintes. A gente tá aqui junto com vocês. A gente leva todo mundo na nossa viagem. Tu viu hoje a zero hora? Ouça essa gente, Ipanema FM 94.9. Só deu o Ipanema hoje na zero hora. É isso aí. Mais uma da Ipanema FM. Agora, de novo, de novo, espetáculo psicotécnico, eles acesos, grande expectativa. Fazer uma entrevista aqui. O que tá achando do show, hein, aqui, Ipanema FM? O que tá achando do show? Sobre Raul, eu acho que já morreu e esqueceram de avisar pra eles. Tu acha mesmo? Mas não gostou do show? Não gostei muito, não. Pô, é que tinha um ouvinte aqui, não muito fanático. Vai lá. O que tá achando do show? Ele terminou agora, né? Tu acha que ele vai embora ou ele vai permanecer? Eu acho que tá trem ruim, sabe? Ele não tá legal mesmo. Não tá legal. Gostado, né? As pessoas tão falando isso, mas o cara fez um show legal. Tu gostou do show, hein? Rádio Ipanema ao vivo. Não tô te ouvindo mesmo. Tu gostou do show? Maravilhoso. Olha aí, ó. Uma gostou. Então, cara, será que não vai ter vídeo, Rádio Ipanema FM ao vivo? Boa noite. Boa noite. Tu gostou do show, cara? Massa, massa. Valeu a pena? Bah, valeu a pena mesmo. É, as opiniões são variadas, cabecinha. Quer falar aí? Ipanema FM ao vivo. Boa noite. O que tá achando do show? Achei ótimo, só que pena que acabou muito cedo. Acabou muito cedo. O que tá achando do show? O que tá achando do show? Olha, eu acho que tá legal, mas pra mim isso é só metade, né? Tem que continuar. Tem que ter mais, né? Ipanema FM, o que tá achando do show? Ah, tava muito triste, só que pena que ele tava bebum, né? Vai pintar o Bias, vai pintar. Olha o Bias, olha o Bias. Eu não sei se ele tava bebum. Como é que isso a gente tá bebum? Lá tem ele, ó. Raul Feixas vai subir no palco again. Cortaram da mesa ali, vamos no microfone aqui. Cortaram da mesa de novo, radioaventos. Cortaram da mesa de novo, vamos no som aqui do microfone. O que é isso a gente tá bebum? Olha lá. Música 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 Ipanel FM, direto do gigantinho, cortaram o nosso som da mesa de novo, não sei o que está acontecendo, a gente está transmitindo naquela base do microfone, entendeu? Aí fica esse som de lata que vocês estão ouvindo, não sei o que fazer. Vamos transformar esse hino nacional que nós temos há muito tempo, por um hino, onde cada homem e toda mulher é uma estrela e embaixador do seu próprio país. Sociedade Alternativa, entrou de novo no som da mesa, que legal, então tá. Viva, Viva, Viva Sociedade Alternativa, Viva, Viva, Viva. Viva Sociedade Alternativa, Viva, Viva. Diversa de verdade alternativa Faça o que tu queres, vai ser pouca vez Diversa de verdade alternativa Viva, viva Diversa de verdade alternativa Dois, se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá, faça o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva, viva E na sociedade alternativa Viva, viva, viva E na sociedade alternativa Viva, viva E na sociedade alternativa Pois, se eu quero e você quer Tomar banho de chapéu Ou esperar Papai Noel Ou discutir Carlos Gardel Então vá, faça o que tu queres Pois é tudo da lei, da lei Viva, viva, viva E na sociedade alternativa Viva, viva, viva E na sociedade alternativa Só bateria agora Viva, viva Só com a bateria Viva, viva, viva A lei do forte Essa é a nossa lei, a alegria do mundo Faz o que tu queres Vai ser tudo da lei Viva, viva Faz isso e nenhum outro dirá não Pois não existe Deus, senão o homem Não existe Deus, senão o homem Todo homem tem direito de viver Pelo certo, pela sua própria lei Da maneira que ele quer viver De trabalhar como quiser e quando quiser De brincar como quiser Todo homem tem direito de descansar como quiser Todo homem tem direito de morrer como quiser Viva, viva E quando quiser Viva, viva Todo homem tem direito de amar como ele quiser De beber o que ele quiser Viva, viva De viver aonde ele quiser De mover-se pela face do planeta livremente Viva, viva Sem passaporte Pois o planeta dele Viva, viva O planeta nosso Viva, viva Todo homem tem direito de pensar o que ele quiser Todo homem tem direito de pensar o que ele quiser Viva, viva Viva De desenhar, de pintar Viva, viva De descansar, de compor Como ele quiser Viva, viva Todo homem tem direito de vestir-se da maneira que ele quiser Viva, viva Viva, viva Todo homem tem direito de amar como ele quiser Viva, viva Tomai a vossa sede de amor como quiseres e com quem quiseres A desertura da lei Viva, viva 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 Música Viva! 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 Sesse o que tu queres, dessa festa além Viva! 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 Obrigado por sua alegria, boa noite Viva! 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 Viva!